No quarto prêmio do último domingo nós tivemos esse Fiat Mobi mais 10 mil reais e nós tivemos 7 ganhadores. Um deles é o seu Antônio que mora aqui no Quero Quero em Ponta Grossa. Meu amigo, ganhou quantas vezes no Hiper Sorte? Essa é a segunda vez que eu ganho. Segunda vez? Ganhei a primeira vez no Girador da Sorte em março e agora ganhei o prêmio dividido em 7 e o carro. Fala o que a respeito do Hiper Sorte? Olha, comprem e acreditem que é certeza. Só quem acredita que comprando você vai ganhar. A gente está aqui na cidade de Palmeira onde tem ganhador no ponto de venda pé quente que é a Gi Cosméticos. A Gi está aqui do meu lado, Gi. Estou muito feliz de ter vendido o título para a nossa amiga Fabiana e hoje poder entregar para ela o grande prêmio. Tá certo, está aqui a Fabiana. Fabiana, fala o que a respeito do Hiper Sorte? Estou muito feliz por ter adquirido esse prêmio. Foi a primeira vez que eu comprei e já fui contemplada com esse belo prêmio. Continue comprando e acreditando que a Hiper Sorte realiza. E a Sheila está muito bem representada. Está aqui pela sua mãe, Dona Lúcia. A Sheila começou animada o domingo? Começou muito animada. A Sheila está trabalhando agora e ela deixou um recadinho para a senhora passar para o pessoal que está acompanhando a gente no programa? É, comprem o Hiper Sorte e confiem e ganhem. Com certeza, sabe por quê? Porque Hiper Sorte é daqui, é da nossa gente. Tem mais ganhador, olha só. E eu chego agora para conhecer o seu Noel. Ele que mora no Buenos Aires, em Ponta Grossa, faz parte dos ganhadores. E a gente está aqui no Valmoto. Seu Valmir está aqui, ele que vendeu o título premiado, né seu Valmir? Vendemos para o Noel aqui a cartela premiada. Noel. E esse dinheiro vai se transformar em quê? Ah, por enquanto, vou deixar no banco ainda, né? Parabéns, meu amigo. E a gente continua conhecendo os ganhadores. E um dos ganhadores desse Fiat Mobi mais 10 mil reais é aqui de Piraí do Sul. Alô, Piraí, tem ganhador aqui. Seu José Carlos. E como o senhor ficou sabendo que o senhor ganhou no Hiper Sorte? Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. O senhor comprou pelo aplicativo também? Sim, exatamente. Fácil de comprar? Olha, para quem já mexe com o celular, normalmente, como mexer no aplicativo comum, né? Foi tranquilo, então? Foi muito tranquilo. E agora é na casa da Dona Terezinha, no Boa Vista, em Ponta Grossa, que a gente chega para fazer festa, né, Dona Terezinha? Sim. Dona Terezinha, a gente está muito feliz para a senhora. Parabéns, aproveite com muita saúde. E um recadinho agora para quem está acompanhando a gente. Comprem, porque vai chegar a hora que vocês vão ganhar. Chegou a hora da gente conhecer o Christian, ele que mora aqui no Jardim Carvalho, em Ponta Grossa, e também faz parte dos ganhadores. Christian, estava acompanhando a gente ontem? Estava, estava sim. Estava ligado na TV lá. E entrou para a família agora? Graças a Deus, né? Para quem está acompanhando a gente agora, fala o que a respeito do Hiper Sorte? Nossa, é comprar e acreditar. Acreditar que a sorte vem. É, com o Christian que a gente encerra os ganhadores do quarto prêmio do último domingo. No próximo programa, pode ser você. Compre, acredite, porque Hiper Sorte é daqui. É da nossa gente. Comprando o Hiper Sorte e cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a APAI Brasil. Realização Capemisa Capitalização.